Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo galera de Minecraft. Hoje começa uma série nova no canal, vamos começar a jogar o modpack muito famoso chamado All The Mods, todos os mods. E sim, como vocês podem ver a textura das árvores, estamos na 1.14 galera. Finalmente saiu um grande modpack para 1.14, certo? E é isso aí galera, assiste o vídeo até o final para ver as novidades e bora jogar. Bom galera, vamos lá ao The Mods 4, certo? Deixa eu pegar meu Balzex aqui, vamos ver como é que está isso aqui, estamos na 1.14. É louco mano, ô mano, esse é muito louco mano. Ah moleque, ó, ativou o bó, deixa eu pegar esse balde também. Tempo de sofrência galera, só tem uma de doido que eu não conheço cara. Vamos deixar aqui assim ó, vamos arrumar isso aqui, esse item aqui galera, é para arrumar nosso UI lá. Vamos deixar ele pequenininho ali e transparente, tá vendo? Caraca mano, que bizouro é esse aqui mano? Olha isso, que bizouro, ele tá pegando. Calma aí mano, calma aí. Bizouro suco, bizouro suco, bizouro suco, bizouro suco. Que que é isso, que bizouro maluco é esse aí véi? Ui, 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 vem de lado, ele vem de lado, vem de lado. Vem, vem, vem. É troféu, é troféu Beetle, Beetlejuice, Beetlejuice Caraca, mano, o bicho vai me matar, velho Deixa eu ir embora O bicho vai me matar, velho O bicho é esse, velho Que maluquice é essa, velho Nossa Vulcão, vulcão, galera Olha, meu Deus do céu Esse vulcão vai destruir a floresta Eita, pega, mano Olha o vulcão, galera Que maluquice foi essa, mano Quem foi que colocou esse Beetlejuice aí Olha, cara Caraca Caraca, tinha muito que ter vulcão no Minecraft, velho Nossa, cara Vai destruir a floresta inteira, galera Nudinho Tá, vamos dar um rolê por aqui Vamos ver o que a gente acha Eu quero achar um bioma bonito Mais novo, novo, novo Eu sei que tem mod de geração de bioma aqui, cara Tem o mod de geração de bioma E tem o mod Vixi Tem o mod de estações, cara Tô vendo que tem o mod de estações aqui também Lindo, porque a gente vai precisar Vai morar na caverna Vai ficar na caverna É um princípio, né Caraca, maluco O que que é isso? Hey Hey, how are you? What you doing? Oh, what you doing? You doing? You doing? You doing? Oh, are you? What the fuck you? What the fuck you? Nossa, ficou de noite Puta esgrila, velho Ficou de noite Eu não vi nem ovelha Nem nada, velho Meu Deus, galera Eu não quero entrar Nessa floresta não, mano Eu vou embora Nessa floresta Estou com medo dela Olha Pode ser no time zone Nossa, 500 blocos Pra lá Olha, galera Olha a raposinha Silver Fox Olha que bonitinha Nossa, que raposinha Bonitinha, velho Ela não vai embora não, ó Ela não vai embora não Quando a gente chega perto Olha que legal Ela não corre igual Do Minecraft, não, ó Silver Fox Vem aqui, vem aqui Vem aqui Deixa eu te ver Deixa eu te ver Vem aqui Vem aqui Coisa linda Ai, 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 ai Vou mostrar pra galera Silver Fox Ó, galera Vou pegar aqui Nossas coisas E vou voltar aqui Que eu achei uma caverna Boa pra gente começar Ó Tinha uma caverna Bem boa Aqui pra gente começar A mexer, ó Pronto, galera Achei o lugar aqui A gente vai ficar aqui E a gente vai construir Uma cidade aqui, ó Clareira, certo? A gente vai construir Uma cidade não Vai construir O nosso lugar Onde a gente vai ficar Ali no meio Ali naquela ilha Certo? Onde tem aquelas madeiras Ali, ó Pra fazer uma casa Bem bonita ali E aí com caminhos Pra cá Com caminhos pra lá Usando essa água Aí, certo? E aí a gente vai fazer Coisas aqui É isso aí mesmo, né? Vamos ficar por aqui mesmo Pronto Aqui dentro Vai se acomodar Aqui mesmo Vamos colocar Nossas coisas aqui Belezinha E é isso aí, ó E aí a gente vai Cavucar aqui, galera Vamos cavucar Até conseguir os recursos Pra gente começar A construir nossas coisas Tá, claro? Nossas bases Nossas evoluções Galera Tava descendo aqui, ó E olha o que eu achei Aqui, ó Uma mina Aí sim, hein, velho Aí sim, cara Aí eu vi firmeza mesmo, hein? Eita, pega Eita, pega Vixe, mano É invasor zumbi É invasor zumbi, mano Tá maluco? Parme de zumbi No primeiro vídeo Já daquele jeito Vai quebrar nossa espada Quebrei aqui Apesar de ter quebrado aqui Não vai ser aqui Que a gente vai minerar, não, galera Aqui tem uma dimensão Só pra minerar Aqui tem uma dimensão Só pra minerar, galera E a gente vai pra ela Fazer uma armadilha Pra endermanos Fazer aquela famosa Prataforma Certo? É, mas aí Aqui três Aqui ele sobe, né, Raul? Cê é burro De noite a gente vem aqui Caça É só olhar pro endermano Ele vai vir pra cá Olha pra ele Ele vai vir pra cá A gente senta A lapada do bichão Certo? Isso aí, mano Aí, galera Chegou de noite Deixei aqui o computador Deixei o jogo Rodando aqui Pra ficar de noite Nem fui pra casa Certo? A gente precisa Avistar um endermano Bora lá, galera Quarta noite já, hein Marca o terceiro, né? Pega Pega aqui, ó Sou ousado Sou ousado, hein Ó, galera Aqui tem O Mythical Agriculture Que a gente pode plantar Minérios, galera Olha que firmeza Esse aqui, ó Inficial Agriculture Então a gente vai fazer Uma farmzona de minérios Logo, logo, tá? Vou fazer essa farm de minérios Lá Nessa Nessa dimensão de minérios Tá ligado? Deixar a farm lá Ela vai ficar processando Nossos itens lá E a gente só vai Recolher Quero o endermano Mano Vamos, endermano Apareça Endermano E aí, endermano Tem aqui, ó Um ingresso Pro jogo do Corinthians Tá ligado? Final de semana TV Ultimão Itaquera Cola aí, endermano Cola aí Pra me te dar os ingressos Galera, tá ligado Que o endermano É corintiano, né? Tá ligado? Cola, endermano Pô Qual que é, mano? Caraca, velho Nem pro jogo do Corinthians Você quer ir, velho? Apareça, endermano Bora lá, mano Se você vier Eu não sou corintiano Mas se você vier Eu vou com você, mano Lá aparece Olha, endermano Bora Isso, tá aí, endermano O endermano O nosso mapa lá Químico Exchange A gente tem tanta Enderpure, né, caramba? Tanta Enderpure Se pudesse transferir De lá pra cá Lá tem tanta Pérola do Fim, cara Dá até raiva A gente tá jogando até fora As Pérola do Fim Aqui ele não vai nascer, não Endermano Ele só nasce num lugar aberto Lá, galera, lá, galera Lá Aqui, ó Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu tô dando pra você Olha aqui Dropa, 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 dropa Dropa, dropa, dropa Dropa, esmeralda Imeralde, dropa Imeralde, não É, como chama? É, pérola Pérolinha do Fim Yeah Pérolinha do Fim Beleza 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 Conseguimos aqui Deixa eu tirar esse escudo Porque eu fico Eu fico louco com esse escudo, cara Ele é muito grande, mano A gente agora precisa fazer Mind Dimensional Portal Aí, boa Saiu, galera De um bloco aqui, ó Beleza Mas já pode fazer Nossa Mind Dimensional Port Cara, onde que a gente vai voltar? Ah, porque é muito, muito ruim, velho Bom, vou pôr Vou pôr Vou pôr aqui, ó Vou pôr aqui embaixo Que a gente não vai descer tanto aqui Vou colocar ele aqui Certo? E se eu não me engano É só apertar Shift E o da direita Ah, ah, ah Moleque Fiz um ponto aqui Que é pra gente saber Que é daqui que a gente tá E aí a gente pode andar sossegado Aqui, galera Essa dimensão Ela é lisa Ela é plana Tá ligado? E ela nasce bicho e tudo Só que ela é Fixada no meio-dia, ó lá Só não se mexe Isso aqui fica aparecendo bem embaixo Não dá pra ver Bom, deixa isso aí, ó A gente vai pegar mais ou menos pra cá Certo? E a gente vai começar a cavar Vamos lá voltar aqui Onde que nasce? Ah, nasce aqui de volta Aproveitar e fazer um waypoint aqui, ó Deixa eu pegar esse cobre aqui E ver se dá pra fazer uma picareta de cobre Vamos ver Foi na prática Dá, pô Acho que dá, pô Picareta de cobre Acho que dá, mano O cara não vai fazer um negócio desse aí Pra não dar pra fazer nada Dá sim, pô Tá marcando, mano Tá marcando, mano Pronto, vamos lá Agora a gente vai Cavucar legal Bom, galera, ó Tô voltando aqui Achei aqui Essa quantidade de Dima Certo? Já deixei limpinha aqui ao redor dela Deixa eu ver se aqui A gente, o próximo episódio A gente já vai fazer Já vai mexer com isso daqui Viu, galera? O Inferior Essence Certo? E ó Aqui tem Um Dois Três Quatro Cinco Ah, não Não sei que era seis A última aqui não é não Ele trollou Cinco Dima Certo? E achei mais aqui Tem dois Ah, só dois, velho Vai cavando, vai vindo mais Só que eu não vou mais Mais cavar aqui não Por quê? Porque eu já tenho o que eu quero A quantidade que eu quero Tá ligado? É por isso que eu voltei a gravar O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma Ferramenta que minera De uma forma muito legal, galera Uma espécie de metralhador Não, é uma arma, tá ligado? É uma arma que minera pra nós, tá ligado? Deixa aí, deixa aí Deixa aí Deixa aí Que eu tô ansioso pra fazer isso aqui Essa arma A gente vai ter que carregar ela Numa Numa Uma espécie de Carregador, tá ligado? Bora Pegar aqui Rapidinho Já fazer A bateria Pronto Temos uma bateria Essa bateria Eu vou pôr ela bem aqui, ó Certo? E ela Vai usar Isso aqui, ó Pra gerar energia Simples assim, tá ligado? Vou fazer ela aqui Ó Essa aqui É a Mine Gadget Olha lá que louca Olha que maravilha Nossa, não vai dar nem pra mostrar aqui Aí galera Ó Essa aqui É a arma Certo? Vocês tão vendo ela ali na minha mão Louca pra caramba Certo? Ó Olha lá Olha lá Olha lá Balançando tudo lá Ó Ó Ó Arminha 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 Certo? Aqui ela na minha mão Aqui, ó Tirar mais uma fotona E o que que ela faz Ela Minera Quer ver, ó Ó Clica com o direito E segura Dá uma seguradinha E ela dá uma mineradinha Tá vendo? Se você dá uma clicadinha Ela só diminui o bloco Mas não chega a cair Mas se você Dá uma segurada Né? É Ele cai Olha lá A hora, né? E minera pedra também Se eu não me engano, né? Deixa eu ver Se minera pedra também Deixa eu ver É isso aqui de cima Ah, a minera pedra também, ó Olha que firmeza Só que a pedra é mais demorada, né? Você tá vendo? Tá vendo que tem um Tem um Um delayzinho, né? Ó Se você segurar Ela gasta Não gasta muito não, velho Ela gasta bem pouquinho, cara Nossa Pega todos, velho Oi Oi Que da hora, velho Pegou tudo, velho Que show, galera E ela E ela só pega o carvão Ela não pega O carvão e a XP Ó Ó Carvão e a XP Não pega Não pega pedra, velho Caraca Ele gastou quanto? 951 Gasta muito pouco, velho Dá pra minerar muito, galera Valeu muito a pena É por isso que ela é cara, né, cara? Nossa senhora, cara Olha isso Quanto gastou? Quanto gastou? 930, velho Nossa Mas gasta muito pouco, galera Dá pra fazer Dá pra minerar de boa, mano Nossa Olha que maravilha Ha, ha, ha Minerando de boa Aí sim Aí é mineração, velho Aí é mineração com o pai, velho Olha aí, mano Tá com o pai, mano Olha o raio verde Olha o raio verde Ah, olha lá O item some Olha lá Que legal O efeito O item vai sumindo Olha que show Deixa eu ver Deixa eu ver Editar visual Fade block Shrink block Fade block é mais legal Green inner Deixa eu baixar essas daqui Deixa eu deixar aqui, ó Olha o raio verde, velho Uou Parece um sábio de luz, mano Caraca, mano Que da hora Certo, galera? Mas é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Ative as notificações Clicando no sininho, galera Mostra o canal pra todos os seus amigos Nas férias a gente vai voltar com o live Lá na Twitch Às 7h30 Cola lá, então A gente vai fazer live desse modpack lá Certo? E aí eu vou trazer os vídeos no canal aqui Beleza? Então é isso aí Espero que tenha gostado Vejo você no próximo vídeo Um grande abraço E valeu! Tchau 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 Tchau